Muito bem, o Fluminense teve jogo treino com o Porto Real no CT. Esse Porto Real serve de Spahn, como a gente dizia antigamente, para jogar com esses times profissionais e só leva de 5, 7, 9 a 0. Mas é, foi lá no CT Carlos Castilho, o treino serviu para encerrar os preparativos para o jogo com a Cabo Friense na primeira rodada da Taça Guanabara. E quem falou sobre o clima também para o campeonato foi o Nenê elogiando e dizendo que o Fluminense vai fazer uma boa campanha. A novidade principal é o Ulisson, liberado pelo São Paulo, que é um bom jogador. Bom jogador de meio, volante de meio, sai bem com a bola, bom jogador o Ulisson. Pois é, no Vasco o presidente Campello disse que não houve entrada de verba no clube, imagine vocês, desde janeiro até outubro. E que é dedé por quê? É, foram 15 penhoras na justiça, pior de que um time que nós conhecemos aqui. O clube ainda não acertou a permanência de Fred Guari, mas terá Germancano contra o Banco. Você conhece Germancano? Não, não vi, não vi lance nada não. O Guari mostrou um bom futebol, deveria valorizar um rapaz que já estava lá, que fez bem. A gente não entende. Não entende certas coisas aí, né? Até que o Cabelo Braga disse que está difícil conseguir atletas de bom nível nesta época, e vai promover vários garotos, anunciou da base ao time principal durante o campeonato. Já decidiu que contra o Bangu o time começa com o Fernando Miguel, o Pikachu, o Erle, o Leandro Castanho e o Bruno Gomes, Raul, Gabriel Peck, Marrone, Tales Magno e Germancano. Germancano. Pois é. Estou dizendo que ele tem uma bem esse cara, o Germancano. O seu Botafogo, que vai enfrentar o Volta Redonda no Raulino de Oliveira... Amanhã. Amanhã. Também foi definido pelo técnico Alberto Valentino. Foi o que foi anunciado. O Cavalieri Canu, Wesley Souza, Caio Alexandre Fernandes Bochecha, o Enderson Lucas Barros e Lucas Campos. O que você espera do Botafogo esse ano? Eu espero do Botafogo esse ano um time bem renovado. Eu estou confiando muito na estratégia. O Botafogo tirou, por exemplo, o ano passado, o Diego Souza irritou, quando queria jogar, reclamando o tempo todo, paradão. O Botafogo botou um time jovem, dinâmico, que vai correr muito. Vamos ver se o Valentim consegue fazer esse time do Botafogo jogar, correr. Que é isso que o torcedor quer, porque o torcedor apoia, Luiz Cândido, quando vê a equipe corresponder dentro das quatro linhas. Olha quantos jogos você, muito mais do que eu, viu a equipe perder, mas ser aplaudida pelos torcedores. De pé. De pé pelos torcedores, porque tem garra, tem luta o tempo todo. Agora o Botafogo do ano passado foi uma equipe preguiçosa. Diego Souza, Cícero, jogadores veteranos. O Diego reclamava o tempo todo. Está para jogar a Série C. Estou querendo ir para a Série C. Muito bem. Falando agora do Grupo X, do Campeonato Carioca, começa também amanhã, Americano de Nova Iguaçu e Cardoso Moreira, Friburguense e América na Serra. Quer dizer, é importante, esse ano mudou o sistema. Exato. O primeiro colocado, vai ter jogos de ida e volta. Então o primeiro colocado já estará garantido na próxima seletiva, no ano que vem. No ano que vem. No ano que vem. Pois é. E os outros três vão disputar um tal Grupo Z. Os mesmos clubes. Ao invés de já botar o primeiro e o último para cair, não. Criaram um Grupo Z para aumentar as despesas do clube, novamente com o jogo de ida e volta. E de volta. E aí os dois primeiros do Grupo Z juntam-se ao outro do Grupo X. Então o último colocado vai disputar a Série B1. Como é que você viu, ao vivo e a cores, né? Como a gente dizia antigamente, presente em carne e osso. Carne e osso, né? Está dizendo aqui para a gente, o Círio, como ele viu a eliminação do americano. Foi prometido aí, um time muito bom, né? Exato. Como é que você viu a eliminação para a Taça Guanabara? E agora essa coisa também de querer se safar com os pontos da portuguesa. Como é que você está vendo isso tudo? Eu acho que o americano precisa mudar um pouco a sua estrutura. Acho que o americano está um pouco soberbo em relação a isso. Acho o Carlos Abreu um cara extremamente competente, empresário bem-sucedido. Mas eu acho que esse negócio de ficar ele e Josué mandando o futebol do americano, eu acho que não está dando resultado, até porque na hora H o americano não chega. O americano, ontem se falou muito em um time muito forte, não participou da Copa Rio para poder economizar, para poder jogar essa seletiva. E quando foi se contratando, eu até colocava lá no Facebook, você até comentou, Luiz Cândido, que é jogador de Série B, jogador de Série B1. Então o que poderia fazer a diferença? Um treinador de peso, o Josué é um treinador realmente competente, sério, trabalhador, um treinador de peso, para poder agregar o grupo e colher os resultados, com os jogadores da Série B1. Só que a portuguesa saiu na frente, estava treinando há mais tempo, e o americano teve dois meses preparando a sua equipe, fez alguns amistosos por aqui, não exigiu muito do time, e quando botou na competição, perdeu para a portuguesa lá, empatou contra o América aqui, e acabou comprometendo a sua participação. Perdeu o dinheiro, cerca de dois milhões e meio, que poderia ter essa grana, para poder, Luiz Cândido, o ano que vem, com seu estádio, fazer um time melhor, para poder se firmar, voltar aonde ele deveria estar sempre, que era na primeira divisão, e ficou de fora. Existia um grupo que trabalhou muito, conseguiu alguns benefícios para o americano, comandado por Júlio Manhães, Carlinho Lacerda, e uma série de pessoas aqui, que no meado do ano, rompeu. Eles fizeram alguns benefícios, fizeram algumas parcerias, conseguiram algumas coisas, como implementar a telemania, e outras coisas mais, alguns convênios. Time mania. Time mania, alguns convênios, e isso se afastaram por divergência, sem viés político, e se afastaram. O Júlio Manhães, que estava à frente também, teve que sair, foi para o Rio, e o americano ficou o seu grupo ali, que são meninos competentes, o Chicão, o Ciro Diegues, a turma ali, o próprio presidente do conselho, o Fábio Rangel, são todas pessoas competentes, gente boa, ligada ao americano. Mas americano, a gente vê o americano, na época de João Lubanco, na época de Adilson Luiz Corrêa Barbosa, na época de Zequinha Nolasco, na época de Paulo Campos ali, o seu... Então, o americano, eu acho que o americano precisa sair. Se Josué é a pessoa que manda no futebol, na minha visão, então, por que ele não fica como o gerente geral, o manager lá em cima, e bota um treinador de campo? Para trocar ideias, trocar informações, discutir contratações, e às vezes, o Josué tem uma ideia, e a pessoa tem uma outra ideia melhor. Então, discutir essa questão. O americano perdeu dinheiro, o americano vai passar um momento difícil, ah, porque a seletiva, o grupo X tem que passar, tem que passar, mas olha, a Friburguense cresceu nos últimos jogos, o América é uma equipe que a gente sabe que tem um... não vou dizer ajuda, que a gente estaria aqui sendo leviano, mas tem a simpatia, e dirigente, de arbitragem, o América tem essa simpatia, a outra equipe também, que está na série, nesse grupo X, o Novo Iguaçu, uma equipe também que cresceu bem nos últimos jogos, e o americano está com o seu plantel, dispensou inclusive jogadores, né, então o americano está aí. Quando se fez a contratação, sabia que tinha essa dificuldade, o americano passa agora, por esse momento aí, eu acho que o modelo do americano, está um pouco restrito demais, eu acho que tem que trazer, agregar mais gente ali, porque tradicional, camisa alvinegra, o pessoal tem muita gente boa, o Braz Siqueira é um cara espetacular, gente boa, mas a gente precisa trabalhar mais. Joga amanhã, como vocês sabem, Cardoso Moreira com o Novo Iguaçu, e é fundamental uma vitória. Agora, eu pergunto a você, depois das manifestações da torcida, daquela coisa toda, pichação lá no portão, no CT Eduardo Viana, você acredita que o torcedor realmente compareça em bom número amanhã? Aquelas situações lá, muita gente acha que foi orquestrada, né, porque o americano vai ter eleição agora, eleição já, e muita gente acha que pode ter sido isso também, sabe, o Escândio, uma orquestrada, porque, na verdade, eu não tive a oportunidade de conversar com as lideranças da torcida do americano, que sempre apoiou muito, sempre apoiou muito esse grupo que está aí. Então, na primeira revés que o americano teve, esse grupo acabou se dissolvendo, e essas pichações aí, que a gente até então não tinha visto na gestão do caso Abreu. O caso Abreu, é. O caso Abreu. Então, nós vamos ver como vão se comportar no jogo o diamante, que é fundamental para o americano. Será que agregaram novamente o torcedor ao time? Que o time basicamente é o mesmo, né? Se perder, não sei se vai ficar muito legal ou não. Para encerrar, só para encerrar, eu fiquei até um pouco pessimista com relação ao estádio, porque eu perguntei aqui, antes de ontem, ao Fábio Rangel, presidente do Conselho Deliberativo, eu falei que dizem, eu falei, Fábio, há uma projeção para até agosto, para agosto, a inauguração lá do estádio, da praça de futebol, ele falou, é, pelo contrato, ele falou assim, a Inbeg tem até agosto, mas pelo contrato, além de agosto, ele tem mais seis meses para entregar. Quer dizer, o americano, outra coisa que o americano tem que definir, né? Porque esse negócio desse estádio está se arrastando, e já vai, entra ano, sai ano, é para o ano que vem, é para o ano que vem, e nunca é o ano que vem. Houve a edição do contrato, né? Um edital que eles fizeram, editaram o contrato para poder entregar esse ano, mas com mais seis meses, que deve ser um período. Vai entrar para o outro ano. Vai entrar para o outro ano, e o torcedor também já não está aguentando muito isso não, sabe, o torcedor já está ansioso achando que vai lá. Eu acho que lá o americano vai encontrar as mesmas dificuldades, que é bem distante, né? É, com certeza. Cid, um abraço, obrigado pela sua presença. Foi que bom. Você, eu penso que, mas ser eleito, prefeito, Admarreca, enfim, aquele abraço mesmo. Que bom estar aqui com vocês. Gente, daqui a pouco eu volto, que tem uma entrevista, que tem uma entrevista nossa aqui, com o Robson, que é o presidente, né, da Associação Campista de Frescobol. Amanhã vai ter um, e domingo, show de Frescobol na Arena do Sesc, no Farol. Frescobol é muito jogado em Minas, né? Em Minas. Um abraço, tchau. 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 Tchau.